O que acontece aqui é a não conclusão dessa via aqui da passagem Augusta, que na gestão anterior, do prefeito anterior, era para ser feito desde lá da João Paulo até aqui na estrada da Seasa, e quando chegou faltando uns 100 metros para se concretizar a obra, foi paralisada. Eles alegaram falta de verba, né? E faltam outras coisas que a gente estava reivindicando, porque essa pavimentação só seria benéfica para a gente se por um acaso eles terem uma outra vala que passa lá atrás, que fosse feito desvio na próxima via ali, e não foi feita. Então, até hoje a minha casa, lá na minha geladeira, em cima de cadeiras, porque enche tudo aqui, esses vizinhos aqui todos não enchem. Então, a gente já procurou a Cezã, em contato com a secretária Ivanizzi, e ela disse que, para esse técnico dele lá, é que tem que ser refeita todinha a obra, até porque foram feitos com tubos de 60, que é para ser feito com tubos de 80 a 1 metro, para desaguar lá no canal de Marte, nessa nova obra que vai vir agora, pelo governo do estado. Essa obra, ela ficou incompleta há quanto tempo? Quais os transtornos que isso causa para vocês? Ela foi no final do mandato do prefeito anterior, ele estava finalizando o mandato dele, então, no mês de setembro, paralisou. Não vieram, não se provam que não inauguraram. E os danos que causa é esse aí, a gente está causando erosão ali, porque era para ser feito um muro de arrimo, para que fosse, essa ladeira não descesse, e agora, como não foi feita, está descendo. Só não desceu mais por causa dessa questão, dessas plantações que tem aí. Mas o correto era ser concluído, e como eu estou dizendo, segundo o parecer técnico da Cezã, tem que ser feito novamente, refeita novamente a via. Eles disseram que tem que ser refeita a via, mas não deram prazo, nada. Foi feita uma avaliação, foi feita uma avaliação, parece que um milhão e uma fração aí. Agora, falta verba, e que também, por causa dessa questão, dessa vala que tem que ser feito o desvio lá, vai ter que acontecer algumas desapropriações naquela passagem ali, porque não tem condição de entrar maquinário ali com a espessura da rua. Foi isso que eles repassaram pra gente. E no momento, tem um setor lá que só trata disso, da questão de desapropriação, que não tem verba pra fazer no momento.